Boa noite pra você, eu abro a edição de hoje com a notícia de que um avião experimental caiu hoje à tarde no município de Rio Verde, na região do sudoeste goiano. Os dois ocupantes morreram. O avião experimental caiu hoje à tarde no município de Rio Verde, na região do sudoeste goiano. Os dois ocupantes morreram. Equipes do corpo de bombeiros informaram que na aeronave de pequeno poste estavam Paulo Roberto Maciel e Amador Antônio Oliveira, um dentista e um empresário. O monomotor era um modelo Cosimark 4. O avião não tinha autorização para voos comerciais. Ele bateu em uma árvore nas proximidades do aeroporto da cidade de Rio Verde logo depois da decolagem. O acidente aconteceu às margens da rodovia Geo 174, na saída para Monte Vidil.